E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Denis falando. E então, pessoal, desculpa passar tanto tempo sem gravar vídeo, né? Que eu tive um pequeno problema, troquei de computador, agora graças a Deus eu tô com o Core 7 que tá bombando aqui. E até colocar as coisas, passar HD, passar jogo, né? Arrumar uns negocinhos, ter um tempo também, demorou um pouquinho pra poder voltar a jogar. Mas então, vamos continuar aqui a nossa série do Super Mario Bros. 3. E vamos começar aqui o segundo mundo, né? Nessa primeira fase. Nossa, cara, eu tô até com... Ai! Ui! Com um botão... Com os dedos duros pra jogar aqui. Vai, pula. Tá! E vamos lá, né, pessoal? Faz um... Um tempinho que eu não jogo essa fase. Ui! E tem coisa que eu... Acho que eu não lembro. Mas vamos ver. Ui! Bosta! Pega, pega! Isso, garoto! Bosta! Ah, não! Eu devia ter feito isso porque aqui tem uma... Cadê a tartaruga? Vem cá! Ah, droga! Ela sumiu! Não devia ter sumido. Bosta! Então, vamos lá, né, pessoal? Ah, acontece, né? Eu erro, eu erro. Então, vamos lá. Então, né, pessoal? Ah, voltando aqui à nossa série do Mario, hoje eu acho que eu só vou jogar umas... Ah, três telas. Ou duas. Até porque... Até porque... Pessoal... Tá... De novo na escola, né? Não tem... Tanto tempo agora pra ficar vendo vídeo. Dropa de novo! Como é que pode ser tão burro? Ah, bosta! Meu Deus! Como eu tô ruim! Meu Pai Eterno! Meu Pai Eterno! Puxa! Que bom! Que porcaria! Ai, que... Ai! Ai! Droga, eu não tô conseguindo... De novo! Meu Deus! Como eu tô ruim! Ai, vamos lá! Terceira tentativa, hein? Hoje eu só vou jogar no máximo a 1, a 2 e o castelo. Porque eu tô com a zika... Do russo hoje. Vamos lá! Pronto! Beleza! Agora eu vou fazer certo! Foi! Pula! Isso! Foi de novo! 1... 2... Vem cá, vem! Isso! Ae! Malandro! Tá atirando, rapaz! Agora foi! É, mas só que agora eu também não vou brincar aqui não, né? Ui! Pronto! Aqui tem um negocinho, tem! Eu, se não me engano, dá pra matar... Essas cobrinhas, dá lá, ó! Na rabadinha, rapaz! Aqui tem uma vida! É uma vida! Então vamos lá! Eu não lembro onde é! Cadê? Aqui? É! Ip! Aqui não tem nada! Cadê? Aqui também não tem! Não lembro onde é que tem o negócio lá em cima! Eu sei que... É... Por aqui! Cadê? Deixa eu ver... Tem algum nicho aqui? Tem! Ah! Nossa, eu juro... Não sei porque o diabo me deu que eu pensava que ali... Ia ter um negócio pra... Me matar! Sabe o cacto? Tipo, aquela sensação... Caraca, o cacto! Eu acho que é aqui em cima! Deixa eu ver se é aqui em cima... Ah! É aqui mesmo! Ai! Sobe, sobe, sobe! Por que que cê não subiu? Maldito! Não é aqui! É no outro! Ah tá! É no outro! Não vou ficar perdendo tanto tempo aqui! Só quebrar aqui! Então... Pessoal, eu não sei como é que tá... A volta das aulas de vocês! Opa, moedas! Moedas, moedas... Ai! Cai! Vai, vai! Vai, rápido! Maldito! Ui! Tem um bicho aqui! Vai deles! Vambora! Mas... Sei lá, né, bicho? Eu acho que... Deve tá boa! Hoje eu tô meio devagar... Aqui, pronto! Pra falar... Ai, cala a boca! Vai! Eu sei que tá acabando o tempo! Vamos lá! Pronto! É... Estrelinha ainda! Duas marches também! Se não fosse! Então, pessoal! Nossa, eu tô falando muito então! Eu tô muito lesado ainda também, né? São o quê? Acho que um... Uma e... Cinco da manhã! Eu gosto de fazer essas coisas de madrugada! Eu não sei porquê! Agora, no momento, tá passando um filme de action! Sabe aquele? Quem sou eu? Eu nunca vou acertar isso! Beleza! Um cogumelo com cabeça de... Fogo! Fogo! Eu não sei se tem gente que sabe, né? Mas, por curiosidade, eu sou professor! Que coisa, né? Pra quem não sabe, agora tá sabendo, essa é a minha adorável profissão! E... Eu gosto muito dela, cara! Eu... Eu sempre gostei de ser professor! Sempre gostei de falar pro povo! Tentei ser ator também há um tempo! Mas, não vingou! Né? Então, calhou de ser professor! Eu sei que tinha uma vida lá atrás, mas eu tô preguiça de pegar! Mas... Sei lá, cara! Hoje em dia, eu acho que a educação... Tá... Tá meio estranha, né, mano? A gente não... Não tem uma tanta coisa... Boa! O aluno não é bom! O professor não é bom! O ensino não é bom! Né? É estranho... Cai! Ai! Quase! Mas, eu ainda gosto, cara! Tipo... Eu brinco que... Cada vez... Que eu posso entrar na sala... Pode ser... Uma aventura, né? Isso é interessante! Eu particularmente acho que... Meus alunos gostam! Poderia ser pior! Poderia ser pior! Mas não é! E ó! Isso aqui eu gosto de fazer! Tá, tá, tá! E não é! Ainda bem! Já pensou se fosse? Que vida triste! Né? E... Tanto que os meus alunos... Ai! São os meus maiores... Ahn... Visualizadores! Ai, droga! Maldito! E eu agradeço muito a eles por isso, né? Até porque... Isso só tem graça por conta deles! Um! Ai! Droga! Dois! Três! Pronto! E eu agradeço muito por causa deles, né, cara? Tanto que... Eu acho que se o meu canal... Fizer algum sucesso... Algum dia... Eu vou dever isso tudo a eles! Ó o baralho! Vamos jogar baralho, vai! Isso! Vamos ver se eu vou... Ahn... Aqui! Uma estrela! Aqui! Olha, rapaz! Vai tirando, hein! Ó, louco da lape, hein! Aqui! Se eu não vir aqui! Ahê, maluco! Vai tirando também! Cadê? Um cogumelo! E agora? Malandro! Eu tô muito... Muito cagado nisso aqui! Cadê? Dez! Opa! Vinte! Onde eu vou achar uma de vinte? Aqui! Droga! Ô, mas... Poxa! Ó! Como eu... Ô, fui bem, hein! Olha, rapaz! Enchi ali o negocinho! Vamos também ir ali na casinha do cogumelo logo pra... Pra ver o que ele vai me dar! O Toad! Vocês sabiam que aquilo ali é só um chapéu, né? No Toad! Não é um... Um cogumelo! Assim... A cabeça dele! Né? É só um chapéu! Caso quem... Alguém tenha curiosidade! Só pra ficar... É adiantado também! Deixa eu matar esse cara logo aqui também! Ah... É, já fica, né? Uh... Droga! Ah, eu ia querer passar por baixo aonde ali! Tuk! Vamos ver o que eu vou ganhar uma estrela, quer ver? Oh, uma caixinha de música! Ah, tá! É pra fazer eles dormir! Bem lembrado, Denis! Então, pessoal! Nosso vídeo vai ficando por aqui! Agradeço a vocês! Peço desculpa! Porque eu realmente tô bem lesado hoje! Tô bem devagar! Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Uh... Caso você... Tenha simpatizado aqui com a pessoa... Clique aí no... Inscrever-se no canal! Uh... Se possível também, favoritem o vídeo e curtam aí! Vários likes aí! Por favor! Então... É isso, né, pessoal? Uh... Vou continuar com a série do Mario! Eu tô com um probleminha aqui pra continuar do Toy Story! Porque... Por mais que eu tenha um... Agora um Core 7! O Toy Story não instala! Eu não sei porquê! Eu não consigo jogar o maldito do jogo! Mas eu vou tentar! Certo? Obrigado a todos! Espero que vocês tenham aproveitado muito, 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 muito o vídeo de hoje! E... Tchau!